Dolly e seus amigos Como se tu Xiao Que isso continue Que tipo de r Islands Um Palace Isso ainda falta Achei Devemos Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. 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 Hum? Hum? Um, um, um... Ah! Ha, ha, procurando! Hum. Hum? 3235 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Hum, hum, hum E aí E aí E aí Wow! Ah! Ah! Hmm… Bla-la-la-la… Bla-la-la… Ha! Hmm… Hmm… Ah Um 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 Oh 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3